Eu não sei se o Eduardo Bolsonaro vai ser o embaixador ou não, mas o Bolsonaro já fez o convite para o filho, para que ele seja embaixador nos Estados Unidos. Bem, como vocês já devem ter percebido, essa é uma articulação que já vinha sendo feita até mesmo antes da eleição do Bolsonaro. Não sei se vocês se lembram, houve um encontro entre o Bannon, o Olavo de Carvalho, o Eduardo e eles estavam preparando lançar o Eduardo Bolsonaro como uma liderança na América Latina da extrema direita que o Bannon está construindo na Europa. E o Bannon precisava de um elemento na América Latina. E se sobra a embaixada americana, melhor ainda. Bom, o que o Bannon está fazendo? Aí há um plano, mais ou menos, que é o seguinte, já foi noticiado pela imprensa e tal, mas só para lembrar vocês do que se trata. O Bannon é um produtor de TV, ele é um produtor de cinema e ele é fundamentalmente uma pessoa que ganha a vida vendendo o marketing político da direita. Ele se deu bem fazendo isso com a campanha do Trump e aí ele pegou isso como mote. O que ele vende? Ele vende a possibilidade de políticos de extrema direita, através do populismo de direita, se elegerem. E o portfólio dele, que ele mostra que ele é bem sucedido nisso, são vários candidatos onde ele já apoiou, especialmente o Trump. E para que ele tenha um staff, ele está montando um castelo de estudos, de acolhimento de intelectuais, acolhimento de candidatos, acolhendo empresários que possam contribuir com ele. Mas fundamentalmente a questão não é muito tanto um projeto de poder, é mais um projeto de venda de quem quer poder. Ele sabe que é muito difícil que candidatos de extrema direita, do populismo de direita, se elejam. Ele sabe que a campanha do Trump pode nunca mais se repetir. E ele sabe que Le Pen e vários outros que tentaram não têm sucesso. Então ele está trabalhando com isso, ele chega para um lugar e fala assim, olha, venha para o meu staff, para o meu castelo, que nós vamos preparar uma entrada da direita no teu país. E ele conheceu aí o trabalho do Bolsonaro, que ele estava dando certo, logo, logo ele já viu no Eduardo, porque o Eduardo foi bem votado, uma possibilidade de ter aqui esse elemento. Agora, jogando o Eduardo para a embaixada americana, nossa mãe, né? Aí o Ben não tem um poder nos Estados Unidos que ele estava perdendo, que ele foi mandado embora da Casa Branca. Mas agora ele tendo o poder de controlar diretamente uma pessoa, o embaixador brasileiro nos Estados Unidos, é um, digamos assim, que é um bom campus avançado do projeto do castelo lá europeu. Agora, tem um outro detalhe nisso tudo, né? É que o Olavo de Carvalho não desistiu de pegar dinheiro do governo. Ele não desistiu. O Cruz foi mandado embora, aí ficou aquela história que os cursos dele não deram certo. Então, o Olavo de Carvalho também está nesse rol de pessoas que estão falando para o Bolsonaro, né? Olha, manda, faz, né? Articula aí, vamos fazer as coisas, vamos crescer. E o Bolsonaro, ele é não presidente da república, nem um administrador, nem quer governar nada. Ele quer trabalhar nesse embate ideológico. Ele vive disso. Já descrevi a atividade do Bolsonaro aqui 20 vezes, né? Ou mais, né? Ele não é alguém que vá desistir desse embate ideológico porque ele só tem prazer fazendo isso. E o Olavo já percebeu isso. Já sabe, já entendeu a psicologia do Bolsonaro. E incentivou, né? Faça isso, vai, vamos pro embate. Vamos articular isso no mundo, né? Não podemos mais deixar a esquerda voltar a governar o Brasil e tal, né? E o Bolsonaro fica encantado com isso, vai mandar o filho lá. O filho vai ser um pau mandado do Bannon e do próprio Olavo. E aí o Olavo vai tentar tirar um dinheiro pra ele de dentro da embaixada. Ou com cargos, ou com cursos, ou com alguma coisa. Mas é por aí que o projeto de pegar dinheiro que o Cruz cortou vai voltar a ser articulado. É isso. Nada que vocês já não soubessem, né? Mas é só pra lembrar vocês dessa articulação que parecia que estava interrompida, mas ela estava em curso, bem em curso. Daqui a pouco a gente volta.